Bom dia, boa noite. Another day, another video. Estamos aqui de novo a voltarmos com o nosso querido, lindo e amado e não saturante, perdão tenho aqui uma tralha, Celto Singularity Evolution Never End. Siga. E hoje, como é tradição, há coisinhas novas no jogo. E vamos começar por elas. Vamos tentar por elas. Vamos tentar saber o que é que temos nas notícias. Vamos deixar elas ao primeiro de ver. Já carreguei aqui. Já dá para ver se há coisinhas novas. Ok. Já vamos explorar isto. Calma. Calma. Já vamos explorar isto. Calma, meu calabresa. Calma. Tenho que subir aqui dois pontinhos. Boa. Dois coisinhas é bom. Trailer. Já vou fazer um pequeno resuminho disto. Assim, ok. Então, estamos este aqui, o Aproveite Nut. Que houve Nut. Deixa-me abrir aqui assim. Idade do Bronze. Idade do Bronze. O que é que se passa? O que é que se subiu a minha vida? Idade do Bronze. Não. Idade do Bronze. Idade do Perno. Idade do Perno. E o que é que nós temos a minha vida do Perno? Exatamente. Calma. Está muito a apetecer. Ok. E o que é que eu vou a minha vida do Perno? O Império Romano. Ou seja, isto é um Aproveite do Império Romano. Ou seja, aquele Aproveite que nós todos, homens, adoramos. E que eu estou tratando muito com o tempo de ver. Vamos começar a começar a trabalhar nisto. Aqui os pontinhos. A espalda. A espalda. A espalda. Planetas. E Dino. Vamos lá ver. Bora lá começar a explorar isto tudo. Porque eu também não sei de nada. Primeiramente, manivela. Uma manivela gira um eixo rotativo fazendo com tarefas trabalhosas se tornem mais fáceis. Viar fibras e encolar a lã. Processar grãos. Inflar forjas. Subir válvulas de água. Depósitos. Deitar a pareda. Uma broca manual pode até fazer um orifício preciso no crânio para uso durante cirurgias. na idade do perro. É. Não confiava muito. A principal. Update. Idade. Perro. Dove. Próximo. Catapulta. Semelhante a uma vista em três dimensões. Esta arma de serco aumenta a tensão. E em seguida. A remessa projeta em voar como pedras. Darts ou flechas. Com uns a catapulta. E torres de serco. Uma gracinha de alguma forma. Todas as que defendiam do alto de pontalezas. Que haviam de montagem em relação aos que atacavam do chão. E agora isto que muita gente é. Besta. Um arco montado sobre uma base. Estável. Tem alcance. Potência. E precisão mais mortal do que um arco e flecha de mãos. Um gatilho segura a corda do arco com extrema tensão. E em seguida. A libera. E funcionando um dardo em alta velocidade. Usos as vertas alteram as táticas de guerra. E a proteção com as maduras. Devo agora o link aqui às coisas que já tínhamos atrás. Ok. Mais apelentes. Primeiramente. Biblioteca. Líderes ricos e religiosos. Líderes ricos, religiosos e pretensos à realeza. Mantém coleções académicas. Desde o tempo em que as pábulas de hoje eram usadas. Para pelo menos criar algumas das minhas bibliotecas públicas. Apletas por caminhos. Como o conhecimento de sabedoria. Mas quantas pessoas sabem ler em latim. Ou até mesmo ler. Gente rica. Gente capaça. Concreto. O concreto é produzido com cimento. Uma mistura de calcário. E queimado. Calma. É produzido com cimento. Uma mistura de calcário queimado e triturado em pó. Aciona-se a água e agregado. Em tubo de pedra. E ele é deixado para endurecer. Depois que a água é absorvida. O concreto endurece em uma forma sólida. Conforme o seu molde. O concreto seria um material com transão mais usado que o daquiléia. Ainda hoje é. Agora se calhar tenho que comprar estas merdas. Já comprei aqui tudo. Ok. Estão aqui coisas novas. Deixa verificar. Vamos fazer-se aqui. Vamos fazer-se aqui. Este boliche. Ok. Temos aqui um boliche novo. Vamos ver aqui tudo bem. Totalmente é isto a produzir isto. Para terminar. O que é isto? Um depósito de tesouros. Que é um tesouro por si só. A peça central e obviamente da grande acrópole. Também é uma homenagem a Atena. A quem Atenas deve seu nome. O que é que levam a escultura de mármore a um novo patamar. Que vão ser as batalhas. Representadas em detalhes de dados e deus. A pedra em volta dos vestes. Aparentemente transparente. Vou agora ver como isto fica no mato. Ok. Está fixo. Bonito. E agora. Coloquei também o calendário astronómico. Vamos agora ver. O mapeamento do fluxo cíclico de planetas. Além da terra. Atinge um novo patamar na Grécia. A Anticítera. Uma máquina ocupada manualmente e fecosta. Com 30. Engrenagens. Podem explicar estrelas e planetas. Prever fases e eclipses. E fases. Prever eclipses e fases. Acompanhar as atas calendárias solar e lunar. E muito mais. Bonito. E agora. Estamos a confirmar. Está tudo. Já está tudo. E agora. Acho que é aqui. Com a frente de bichos. Com a frente de bichos. Ui. Ui. Coisinhas novas. Boa. Vamos agora ver. O que é aqui. Para comprar. Aqui. Tudo que já comprei. Ok. Vamos lá. Legenda Adriana Zanotto 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 Está feito isto, ok, então, vamos agora ver aqui os gêmeos que tem a ver, voltar. Isto poderia dizer que está em membro, tipo, foi membro, pulo. Vamos fazer isto agora assim, vou comprar aqui alguma coisa. Isto está aqui, quatro gêmeos de webbord. Os gêmeos de teia. Isto está ok, agora, planetas, a luz do além. Está a ver, mas este vídeo só porque desde o momento achava que não gostava. Está tudo bem. Vira. Pegar aquele que não vai ter a primeira, sei. A aberta de novo. Tuno. O jeito feito. 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 Assim promove. Não tenho nem para melhorar traços novos. Será que vai na divina não me dá. Acho que vou jogar, acho que vou fazer em off. É até que consegui ver isto aqui assim, bloquear isto aqui assim. Depois foco nele à esfera para o final do jogo. Depois foco nele à esfera para o final do jogo. Agora a pedra. Se acolhe. Tritão. Tritão. Tritão, oh irmão. Agora falta Plutão. Tritão, oh irmão. Devejo. Se acolher. Vamos lá. Vamos lá. Coat. 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 Em tono, assim boa! 1, 2, 3, 4, 5. Mais um teste, boa, mais dinheiro entrar. Não consigo ter 330 SPs. Não sei o que é um SP, mas não faz mal. Olha o portão boa. Já está a brincar aqui com este plantão da noite, não se preocupe. Não tem sete, não tem sete, não tem oito. Não tem sete, não tem oito. Boa. Agora deixe-me falar agora. Não tem sete, não tem sete, não tem sete. Está porra, não é isso? Está maluco, não é? Vamos acumular este dinheirinho todo para investir ali no sol. Não, estou brincando. Você é o meu sunshine, o meu único sunshine. Você me faz bem e não sei o resto. Mais, uma vez. Agora vou comprar os válidos de nobichos. Mas já deve estar a ficar a volume. Bem, eu preciso entrar em ficar aqui 3 horas a fazer isto. Bem, então é mais tempo para mostrar um novo update. Aperta por a próxima. Aperta o cumprir. Quais, vai demorar! Vamos procurar o próximo. Vamos agora aqui de novo ao Jams, ao Jams Drake, ao Jams Deia. Agora aqui um minutinho sozinho. . Mas só, é só. Se calhar tenho aqui uma coisa para fazer aqui uma server? . Vou dar uma pequena pesquisa, que ela não fugiu, e ainda está pronto. A CIDADE NO BRASIL 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 Para essa última carreira A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL